O que? Estou aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims Mobile no canal da Lugamery2. Bom, vamos continuar com o The Sims Mobile, porque o meu jogo, na realidade, The Sims Freeplay, não tem nenhum evento agora. Apesar que nós estamos tendo eventos de reprise lá naquele jogo, só que como eu já fiz, o meu jogo não tem evento nenhum nesse momento. E vocês devem estar notando, né, que aqui na minha casa, não sei qual o motivo, vários sim estão passando na frente da minha casa aqui. Ó, daqui a pouco passa mais um. Bom, aí a gente tinha parado na missão, né, que a gente estava coletando os tesouros. Ó, ele disse que ia aparecer mais um. Aí ele completou o aniversário, né, eu escolhi um traço para ele. E eu vou fazer com que ele seja sortudo. Não tem muita gente aqui passando pela minha casa hoje. Eu não consegui fazer o evento, né, no caso. Eu não consegui fazer o evento, é, completar, no caso, todo o evento de coleta do tesouro, porque eu realmente estou no começo do jogo e não consegui. Após até tentado, tentado fazer, eu não consegui terminar. Então, eu estou começando a jogar o jogo agora. Então, eu não sei muitas das funções do jogo. E o Wumpels aqui, quando eu subi de level, ele apareceu para mim. Então, temos cinco partes de missão. Eu não sei se eu posso completar. Então, vamos tirar o espinafre do dente, né, que é dessa missão dele. Vamos tirar... A gente vai fazer o quê, hein? É que o espelho... A gente pode fazer isso no mesmo espelho, meu amigo? Deixa eu ver. Não, não pode. Eu sei, eu tenho que encontrar espelho. Ah, só precisava fazer um. Bom, lição de história. É bom saber mais sobre o local onde você vive. Leia sobre a história da cidade. Tá bom. Isso também é uma coisa para a gente, né? A gente deveria ler um pouco da história da cidade onde a gente está. Eu mesmo? Soube na escola, né? Algumas coisas da cidade, mas ler sobre a escola? Quer dizer, ler sobre a história da minha cidade sem estar na escola? Eu nunca fiz, não. No momento, ele está ocupado. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Ó, lição de história. É bom saber mais sobre o local onde você vive. Tá ali. Você está ocupado. Quinze minutos para ele ler. Em vez de aparecer aqui alguma coisa dizendo que ele estava fazendo, alguma interação, não. Ele fica aí nessa luz azul, dizendo que ele está fazendo alguma ação. Então, vamos voltar para o nosso sim, porque eu não sei para onde é que ele foi parar. Deixa eu tirar esse zoom. Deixa eu ver. Ah, tá. Trouxe para cá. Aqui, achei. Opa. Muita gente é muito esquisita passando na frente da minha casa hoje. Vamos ver as outras missões. Daqui 15 minutos, aquele ali vai estar pronto. A gente tem que tentar casar com alguém, né? Porque essa era a coisa que a gente está fazendo. Aí, compre cinco decorações para a nossa casa. A gente pode comprar decorações. Construir um novo cômodo. Eu acho que a gente podia tentar construir um quarto para o nosso amigo, né? Porque estar dividindo o mesmo quarto é bem complicado. E avançar na carreira. Eu acho que eu vou avançar na carreira. Vamos trabalhar um pouco, um turno rápido. Na nossa... Aqui no bar. Ó, glamour ousado. Ouse, mostre sua beleza, exiba seu lado glamouroso com esse pacote de maquiagem por tempo limitado. Experimente um novo visual hoje. Fala aí em visual, gente. Adivinha quem é atualizou? O The Sims 4 atualizou. Fazendo diversas funções e coisas no jogo, na verdade. É porque eu ainda não fui ver, né? Eu tenho que fazer um vídeo e dar uma olhada no que mudou. Veio muita coisa. Antigamente, no meu outro canal, eu falava tudo para vocês o que ver. E depois é que eu ia procurar. Então, eu não sei mais ou menos como eu vou fazer. Se eu vou falar, se eu vou procurar, eu não sei. Eu estou decidindo ainda. Então, a gente já está aqui. A gente não está com a roupa muito boa para trabalhar. Essa, com certeza, não é a roupa. Vamos começar no torno rápido, que ele vai trocar de roupa. 49 minutos. E a gente conseguiu um incentivo aqui. Por causa... Do nosso suporte de caneca sem par. Então, vamos começar. Vamos fazer um café. E já vou distribuir para alguém aqui. Temos nove jogadores. Essa é uma elegante, fabulosa, assustadora. Eu vou dizer que ela é fabulosa. E vou dar o café para ela, lógico. Vamos voltar para aqui. Vamos limpar os botões grudentos. Prudentos, afinal, a gente não limpou nossa cafeteira desde as últimas vezes que a gente veio trabalhar. E vou preparar um café com leite. A gente já está preparando um café com leite aqui. Vamos clicar. E vou dizer que ela é elegante. Vamos voltar aqui o café. Vou tentar agradar alguém. Não deu certo. Vamos fazer café. Vou entregar para essa mulher aqui. Ela é um Townie, gente. Sabe o que é Townie? Townie são sim inscriados pelo jogo. Vou conversar sobre o café com ela. Só para terminar o evento. A gente pode assistir um vídeo, mas para mim não tem necessidade não. Por que não tem mais aquelas fichas? Não teria que fazer de novo para poder subir de level. E eu não vejo por que não, né? Afinal. Mas vamos tentar. Vamos fazer de novo. Tá quase subindo e leva, gente. Vamos fazer o café. Vamos fazer... O café. O café. A gente entreguei café. Parece também. Tá, vai então mesmo, minha filha. Vou dar o café novamente para a senhora. Finalizei. A mesa. Posso limpar por 10. Um de energia. Vai ter sua mesa, viu senhora? Não se preocupe não. Ah, é aqui, ó. Vou fazer... Vou servir o café. Mas o café da casa preto, sabe? Que é a casa grande. Não fui eu que servia esse não, hein? Olha lá. Não. Não gostou. Eu não vou fazer agora. Eu vou fazer... Um chá de infusão. Que a gente não pegou um chazinho. Acho que ela não gosta de café, né? Vamos... Vamos dar um chá para ela. Ela gostou? Ela está conversando com ele. Vamos ver se agora... Ah, vou... Não dá, né? Então... Um papai de café. Vamos limpar, né? Não, não. Eu não cliquei aí. Eu não sei nem como... Como é que eu ativei isso. Vem para cá, meu filho. Isso. Agora é tentar se exibir. Agora a gente conseguiu. A gente... Para aumentar essa barrinha... A gente tem que fazer mais ações da profissão. A gente subir do level. Não é possível que ela subiu. Uma escolha surpreendente. A gente... A gente... A gente tem que fazer mais... A gente... A gente... A gente... Obrigado.